Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentador E aí, ficou maneiro, mano? Não, ficou uma bosta Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu estou aqui pra vocês mais um Reagindo aos Memes Hoje vamos estar reagindo aqui aos memes dessa partida que aconteceu entre Fluminense e Internacional Válido aí pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Voltamos ao G5, vencemos o Inter fora de casa, coisa que não acontecia desde 2012 Mano, não jogamos bem? Não Mas o que importa são os três pontos e o que importa é a vitória de fato, né rapaziada? Hoje eu estou aqui com o meu irmão Marquinho Olá rapaziada, tu é, mano? E também estou com o meu parceiro aqui que veio hoje trajado, diferenciado Ele veio aqui preparado pra esse programa Boa noite rapaziada Como eu disse pra vocês, isso aqui é um programa sério, entendeu? Então eu vim aqui como terno, como prometido e estou aqui hoje sem nenhuma risada Boa noite Ó, o cara veio não pra brincadeira, ele não veio pra brincadeira, rapaziada Ele veio aqui pra representar Vocês sabem aí que no último Reagindo aos Memes ele falou pra vocês Que viria de interno porque ele é o cara mais sério do programa Então hoje ele está aqui trajado e preparado pra isso Vocês também queriam que a gente utilizasse, mas eu e o Marco a gente está com calor e não está feito Exatamente Ou seja, eles não são sérios Exato Eu sou o único sério daqui Exato, hoje a seriedade está com ele A gente aqui vai ser a brincadeirinha, né, Marco? A boa Brincadeirinha é melhor falar, rapaziada Vocês são time brincadeirinha ou time sério? Eu sou time brincadeirinha Eu também Seriedade E aí, Marco, você que faz as lancinhas do TikTok Tu gostou aqui da minha apresentação no início? O que que tu achou? Pô, é meio mal, hein? Não, não Faz aí então, pô Melhor que eu aqui, ó Pô, não dei no final Não, não gostei não, rapaziada A minha está melhor A minha está melhor Vamos lá, rapaziada Primeiro meme aí com vocês Na verdade, primeiramente Vai deixando o seu like aí embaixo Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Faça isso, dá essa moral Segue também a gente nas redes sociais Estão aí na descrição do vídeo Tem a rede social do canal Minha rede social Rede social deles Se você seguir todo mundo aí Você é fera demais E rapaziada Não se esqueça também De baixar o aplicativo OneFootball Em seu celular É o aplicativo patrocinador aqui do canal E nele você pode estar acompanhando aí Tudo que acontece com o nosso Fluminense E com todos os outros times do mundo Ele é gratuito Serve pra todos os celulares É só clicar no primeiro link na descrição Fazer o download E ser feliz Meu parceiro Enfim, vamos lá pro primeiro meme Agora sem enrolação Já falamos Já resenhamos bastante aqui Mais algum comentário Na seriedade? Sem risadinha Ok, sem risadinha Vamos lá Não foi Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Vai ter que... Toda hora tá assim, Vitor Ah, mentira Vai ter que tirar e colocar Vai ter que tirar Vai ter que puxar o PC Ah, não Tirar o teclado Conectar de novo Rapaziada Isso é rápido A gente já volta Enfim, rapaziada Voltamos Bora agora pro primeiro meme Já começa Com o Muriel aí Mostrando o seu muro A gente chama ele de Muroel E na verdade o muro está nas mãos dele Rapaziada Porque, mano O bagulho bate e volta Não tem como O maior garçom Do time do Fluminense É o Muriel Sempre entregando E distribuindo aí Assistências Pros atacantes Adversários Meu amigo Olha esse menino aqui Maravilhoso Das mãos do Muriel O que você acha disso? O que você acha disso, meu cara? Mano, tu não vai conseguir ficar sério Já desiste Os comentários tu faz sério Mas a reação tu pode rir Pronto Na reação você ri E nos comentários com seriedade Beleza? Vai lá Sem brincadeira O Muro tá aí Vai lá Comentário sério agora, rapaziada Comentando sério Comentário sério Vamos pra próxima Todos tem goleiro Mas só nós temos um monte de raquete É um diferenciado, né? O cara é diferenciado Ele é o famoso paredão do tênis Rapaziada, sabe? Quando o cara tá treinando ali Jogando tênis Ele vai na parede E vai, ó Pra poder aquecer É o Muriel que tá ali, cara É, porque bate nele e volta Nunca fez tanto sentido O apelido Muriel Como está acontecendo agora, né? Bate e volta Acontece, mano Vamos treinar o Muriel Aqui, ó Pegada aqui, ó Então você quer treinar A pegada do Muriel Não Ele é Ele é, ele é Ele é, rapaziada Ele é Comenta aí embaixo Ele é, mano Ele é Calma aí Vocês viram isso aí O cara quer treinar A pegada do Muriel Você é, cara Você é Está decretado Ele é, rapaziada Rapaziada, antes o Marco era Agora ele é, mano Não, rapaziada Eu não achei legal Eu não concordo com isso Eu sou um homem sério É, jogamos nada e ganhamos O Daizismo, tá on Coisa linda, rapaziada É isso Aí, rapaziada O Daizismo, tá on Vocês viram aí no início do vídeo Tá até fazendo dancer no TikTok Porque a coisa tá maravilhosa O cara tá um rosto O clima é de time Que vai garantir o Penta esse ano O clima é esse O clima é de time campeão E sorte de campeão também Também Porque foi cagar Deus deve ser tricolor, velho Porque o Fluminense De time, assim Topo da tabela O Fluminense ganha Aí chega lá os lanterna O Fluminense perde Alguém sabe me explicar O porquê disso? Mas o que tem a ver Deus com isso aí? Exatamente A pessoa quis falar só Tem nada a ver, mano Não, mas é que Tá bom Tira essa parte aí Mano, eu tô tentando Matar aqui um vídeo sério, cara Os caras estão me gastando Você tá falando bosta, cara Tá falando nada com nada É mesmo? Parece um Roger Fone Não fala nada com nada, mano Vai Vai lá, Roger Não fala... Asneira Não, com abelhas Porque ele é flor Caralho, cara sério Tá mandando dessa, rapaziada Isso porque ele ia ter Tá sério nesse vídeo aqui, né? Vocês gostaram, mano? Não, ninguém gostou Tá bom Vai, vai fazer seu comentário Não, o meu comentário É aqui O que aconteceu com o Miguel? Aí é uma pergunta Que realmente não tem como responder Eu já acionei a polícia Já liguei no 190 Fizeram pra poder distribuir os cartazes de Procura-se Porque realmente tá difícil O Miguel sumiu Ele só aparece lá nas redes sociais Gravou no skin e só Eu fiz o cabelo do Miguel aqui Pro Miguel voltar a jogar Meu cabelo já foi embora Eu nem pintei de novo Pra você ver O cabelo cresceu Eu cortei Já sumiu o cabelo E até agora o Miguel tá desaparecido Eu vou ter que fazer de novo, rapaziada Hashtag Procura-se Miguel Vamos aí pro próximo Essa foto aqui é uma foto do Abel Tomando um vinho E aí botaram a cara toda aí É só isso, rapaziada Vamos pra próxima Não, mas tá legal Mas tá legal Não, é legal bacana Tipo Não, é engraçado Ah, eu vi O Abel elogiando o Fluminense aí Fluminense É Mas a gente não pode falar Desculpa O Fluminense é brabo Exato O Fluminense é brabo Aí tá escrito o que ele é Mas a gente só pode falar Que ele é brabo Não é verdade? É verdade É isso aí Porque somos homens sérios Em sua house Eu sleep aonde, rapaziada? Eu já vi isso Só te pergunto isso, rapaziada O cara representou Fez o gol olímpico E a pergunta que não quer calar agora é Na sua casa Eu sleep aonde? O que quer dizer Pra quem não entende inglês Na sua casa Eu durmo aonde? Porque, mano Ele meteu o gol Ou seja Agora ele é bem-vindo na sua casa Você não tem escolha, tá ligado? Se ele meteu o gol E tipo Foi o olímpico bonito E tal Na tua casa ele vai dormir, tá ligado? Tu não tem escolha Tu aceita É isso Sua casa é dele Ó, na minha casa aqui Ele sleep Não sei onde ele sleep Em bed de Fred É, na cama do nosso cachorro Pô, mas é sacanagem O cara vai ter o gol olímpico No sofá, no sofá Não Na sua cama com você Não Tá vendo? Rapaziada, ele é Rapaziada, ele é Rainer, quatro gols Caio Paulista, dois gols Ou seja, daqui a pouco A gente vai ter o Caio Paulista Sendo o novo Rainer do Fluminense Tu tem noção? Não sei se vocês viram, mas O Caio Paulista às vezes é só escalado por duas pessoas no Cartola Então isso é tipo É meio cruel Mas você vê a reserva, caralho Ninguém vai escalar ele Tá metendo o gol E aí, mas ele reserva Ninguém escala a reserva, cara Eu escalo Vou escalar o Caio Paulista Eu vou escalar ele, então Tá bom Você duvida? Beleza Vou escalar ele na Brasília Tá bom, então É só isso que eu queria declarar Caralho, mano O cara só fala besteira, rapaziada Que isso Eu peguei esse meme aqui, na verdade Porque não foi um meme em si Mas foi uma provocação do próprio Fluminense, mano A página oficial lançou um Esse gol foi lindo Isso fazendo uma zoeira com o que o Abel falou Na época que ele tava no Vasco Ele perde o jogo Aí na coletiva ele mandou um Foi lindo Porque, tipo, ele viu a dedicação na equipe dele Tá ligado? Aí ele foi e falou Pô, foi lindo A gente perdeu, mas foi lindo Aí, tipo, como é que uma derrota, né Do time Que ele tá ali comandando É linda Então o nego pegou no pé Na época Eu lembro que a gente viu do Vasco Eu até coloquei no título do vlog Foi lindo E agora o Fluminense postou uma foto Lançando foi lindo também Eu tô vendo que vocês não curtiram Foi uma bosta Eu não sei porque eu tô isso aqui Peço desculpas ao público Que vamos pra próxima Finge que não aconteceu Perguntaram pro Caio Paulista Por que ele usa a camisa 70 E ele disse Porque o Cristiano Ronaldo Usa a camisa 7 E eu sou 10 vezes melhor que ele E o Nenê é 11 vezes melhor Eu concordo Porque ele é 77 Eu concordo Pegou a visão? Tu pegou? Stokes Agora tu deu uma refletida Esse tocou É isso aí mesmo rapaziada O Caio Paulista Desde o melhor que o CR7 Se você discorda disso Se você não é tricolor Você é modinha Se desinscreva do meu canal Não precisa se desinscrever Já tá difícil ganhar inscrito Não precisa se desinscrever Só se inscreve mesmo rapaziada é nóis Se você gosta do Caio Paulista Você se inscreve Se você não gosta do Caio Paulista Você faz o que? Se inscreve Exato E se você gosta do Exígio Você se inscreve também Não, eu não quero não Não, eu não quero não Eu não quero não Tudo que? Não Se você gosta do Exígio Não se inscreve Caraca Dane-se mano É isso Fluminense ganhou E eu não morri do coração Ou seja Agradeço aí Por aquele cara lá de cima Aquele cara tricolor lá de cima Porque realmente Rapaziada Se eu não morri ainda Eu não sei explicar o porquê não foi Não que eu queira na verdade Vamos deixar isso bem claro Mas vai lá Passando o ponto aqui Agradecido Eu queria deixar bem claro É o Junior Dutra isso aqui É o Junior Dutra De Tag Life Eu diria que Ah, o que que tem a ver na verdade Junior Dutra de Tag Life Eu acho que é alguma coisa da página De repente O escudo Sei lá De repente o escudo da página É o Junior Dutra Sei lá mano Achei Achei gostei Gostei Olha lá Estou falando Esse cara é rapaziada Ele é Não adianta mano Como é que ele achou gostoso Não 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 sei se vocês perceberam Entrou Felipe 19 E Caio 70 Se você juntar Da 1970 E sabem quem foi campeão brasileiro em 1970 Isso mesmo A gente Ou seja rapaziada O Daí pensou em tudo Exato Ele é um gênio Ele pensou em tudo Ele já imaginou esse print acontecendo Ele já tá imaginando o Penta também E ele é um TikToker Mas é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado dos memes O Pedro não gostou muito Mas eu espero que você Não Olha só Não é que eu não gostei É porque eu sou um homem sério Entendi E tu tu é também Tu é também Cara cara É isso Após ela Tamo junto Se inscrevam no canal Seja no Fuxito Deixa aqui do likezão Segue a gente nas redes sociais Que é nóis E baixa o meu Fútbol É verdade Bem lembrado E ativa o sininho Tem isso também Mais alguma coisa? E sejam sérios Pode ser também Valeu